Olá pessoal, boa noite a todos. Chegando aqui do interior, ainda sem jantar, vamos aqui medir aqui o peso, o peso do gatilho da Nórica, que é só o que está faltando fazer com ela, né? Depois da limpeza e tudo que nós fizemos nela, na Nórica, o shooter, ok? E vamos efetuar alguns disparos, tá jóia? Depois no final a gente vai colocar todas as informações que nós temos sobre ela. Rapaz, a gente chega de noite antes de jantar, estou aqui com a Nórica. Chuta. E fui medir o peso do gatilho dela, né? E o Dimas deu uma melhorada. Nessa medição de peso de gatilho eu me descuidei, ó. Chumbinho pegou bem aqui, ó. A marca dele aí, ó. Entendeu? E aí aqui, ó. Caninha aqui já era. Agora eu tenho que chamar aqui um amigo meu, pra poder ligar a água de novo. Moleza. E aí, pessoal? Boa noite. Depois de alguns imprevistos aqui com o cano, né? Quebrado. A gente colocando aqui a... Medindo aqui o peso do gatilho. Da Nórica shooter. E... Fizemos aqui já um... Aliviado no gatilho. Uma limpeza na câmera. Deixamos ela na mola. Ok? Mas... Vamos agora... É... Fazer uns cinco disparos aqui com a... Com ela. Já estamos noite já. Com o Hadza. Ok? Nossa pista aqui já é conhecida. Dez metros. Mira aberta. Sem apoio. Nós temos já alguns vídeos. É... Das partes internas da carabina. Da Nórica. E vamos colocar aqui. Juntamente com esse vídeo aqui. Pra que vocês possam conhecer. Nessa carabina aqui. Muito pouco conhecida, né? Muito pouco vídeo. Não tem vídeo. Principalmente brasileiro. Não tem vídeo na internet. Então... Nós já estamos aí no segundo vídeo. Tá? Eu já tenho um gás de 45 da Elite. Pra instalar nela. Mas... Não vou instalar agora não. Deixar ela na mola aí. Uns dias. Vamos brincar com ela aí. Claro que... Foi mudado bucha. Foi mudado... Foi feita a limpeza direitinho. Então ela tá amaciando ainda. Fazer os primeiros disparos aqui. Não sei nem como é que tá a mira dela. Mas vamos lá. Não sei nem como é que tá a limpeza direitinho. Pra tirar fazer cinco disparos em uma obraia só. O gatilho dela tava de um quilo... Um quilo e meio. Um quilo e seiscentos gramas. Foi reduzido aí pra umas oitocentos gramas. Mas ainda tá pesado. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí 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 Eu tava aqui Com essa balança, né? Pra Colocar aqui no gatilho, né? E puxar Ela tem essa trava Ela tem uma trava aqui Entendeu? Aqui, ó E ela É, a minha esposa tá dizendo que tem cuidado pra não fazer a mesma coisa Mas não vou fazer não Eu não vou mais não Eu já fiz o que eu tinha que fazer Então E ela tava travada E aí quando eu fui destravar ela Ela virou um pouquinho, né? Pra lá e pegou lá no No cano Mas já tá consertada Tá aqui a nórica Shooter Ok Muito pouco conhecida Eu vou Virar ela aqui Pra gente falar mais um pouco sobre ela E o gás que nós vamos Instalar nela Tá ok? Bem pessoal E o gás, ó Esse gás tava numa cometa 220 Ele é de 45 Ele é de 45 Quilos Nós colocamos na cometa De 40 quilos, né? Na cometa 4.5 Como ela é uma 5.5 E vocês vão ver aí Todas as características do pistão Todas as características do pistão dela Toda a parte interna dela Tá bom? O Dimas foi que fez esse trabalho de limpeza Entendeu? E eu vou colocar aqui o contato do Dimas Aqui na descrição Na descrição Na descrição desse vídeo Quero aqui Agradecer o Dimas Pelo trabalho que ele fez, né? Ela é uma carabina nova Mas Com certeza Era um estoque bem velho Então A bucha não tava legal Entendeu? Agora que ela tá sendo amaciada mesmo De maneira Mais correta, né? Já foi feita uma nova cronografagem nela Vamos colocar tudo aí No final do vídeo Tá? Então aqui, ó Esse Esse GR aqui Nós vamos colocar nela Ele tá aqui, ó Com quase 17.5 Eu creio que o dela É de 18 Alguma coisa assim Mas a gente coloca aqui Um calço Alguma coisa do tipo, né? Pra fazer com que Possa ficar legal Tá? Isso não é comigo, não Eu confesso que Não é minha praia, não Mas o Dimas O Leandro O Coutinho Entendeu? Tem outro amigo meu Que não tá trabalhando diretamente Com Com Esse tipo de De trabalho Que é o JR Também faz muito bem isso, né? Foi ele que Fez a primeira customização Da Nórica Titan Ok? Eu acredito que Que a Câmara dessa Carabina Seja do mesmo tamanho, né? As mesmas dimensões Da Titan Ok? Eu vou colocar aqui Pessoal Tudo que nós conseguimos Captar dela, né? Aqui no final Do vídeo Pra vocês Tá bom? Quando nós formos fazer O próximo vídeo Com ela Talvez ainda Vai ser na mola Que eu vou ficar com ela Algum período Aqui na mola Uns dois meses Três meses Então Quando eu brincar Bastante com ela Com algumas provas Algumas brincadeiras Alguns tiros Aí A gente vai Colocar esse JR Nela Tá bom? Tudo de bom pra vocês Até a próxima Professor A caixa de gatilho Da Da Norica Muito parecida Com a Ross Johnny As teclas aqui Certo? Mas é uma caixa de gatilho Muito melhor Da Norica aqui Que vem nessa caixinha Certo? E vem com esse Jogo de molas Aqui Dentro da caixinha E as molas Aparentemente São juntas Né? Mas Elas são Duas molas Separadas Essa aqui É separada Dessa aqui Certo? Aí É bem mais fácil De conseguir fazer Um Outra mola Ou tirar A tensão Delas Né? Diminuir um pouco Pra ficar um pouco Mais leve E pra tirar A caixa de gatilho Eu tenho que usar Um gabarito Da Saga Hermível E um gabarito Comprido Olha só o tamanho Que a caixa de gatilho Ela fica inserida Aqui E ela vem até aqui Ó Até aqui do outro lado Aí O gabarito tem que conseguir passar Né? Passar da caixa de gatilho E acionar a mola E levar ela à frente E conseguir espaço Pra que a caixa de gatilho Consiga Via a frente Pra frente Aqui E conseguir sair Professor Foi feito um brunimento Né? Pra tirar toda a sujeira Qualquer rebarba Que tem no cilindro Todos os cantos vivos Aqui foram retirados Com lima de agulha Pra que não Haja risco De cortar a bucha Na hora da Da instalação Lembrando que A bucha Da saga R1000 Da anela Tranquilo Mesmo tamanho Mesma medida E o anel de vedação Do canto Também É idêntico Do mesmo tamanho Da saga R1000 Viu? Totalmente compatível Legenda por Sônia Ruberti intermedia Irotml Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto